Quem não dança A Maria lá na rua É uma mulher atraente Quando a vê a malta recua Por ela ser muito valente A Maria tem um malfeitio Debaixo do seu bigode E se houve um maçomio Maria corta-lhe o pio E com ela ninguém pode Com a Maria Ninguém pode Cantei comigo Ninguém pode E se puder desde a Maria aproximar Uma sobra vai levar Com a Maria ninguém pode Com a Maria ninguém pode Ninguém pode Ninguém pode E se puder desde a Maria aproximar Uma sobra vai levar Com a Maria ninguém pode Música A Maria namorou, o Zezinho lá da praça Mas pouco tempo durou, aquilo é pra casa O Zé contou aos amigos, que de nenhuma forma se resolve Dá-lhe abraços e beijinhos, dá-lhe muitos carinhos Mas como ela nunca pode, com a Maria ninguém pode Ninguém pode, ninguém pode E se tu tentes a Maria aproximar, uma soba vai levar Com a Maria ninguém pode Com a Maria ninguém pode, ninguém pode E se tu tentes a Maria aproximar, uma soba vai levar Com a Maria ninguém pode Com a Maria ninguém pode E se tu tentes a Maria aproximar, uma soba vai levar Com a Maria ninguém pode Com a Maria ninguém pode Com a Maria ninguém pode Com a Maria ninguém pode